Tô com um pouco de medo pra falar a verdade, mas vamos lá, vim aqui pra isso. Oi gente, hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro, Natal tá chegando. Você já decidiu o que você vai fazer pra sua ceia? Se você não decidiu ainda, eu já criei uma playlist aqui no canal com várias opções de receitas de Natal. Vou deixar no card aqui em cima e o link na descrição pra você ir lá ver essas receitas. Mas não é disso que eu vim falar hoje, eu não vim fazer uma receita aqui no canal hoje, porque eu decidi que eu não vou cozinhar hoje, vou sair dessa cozinha um pouco porque eu também mereço, né? Mas a gente vai ali no shopping rapidinho, comer alguma coisa na praça de alimentação mesmo, mas eu quero passar no Burger King que tem lá pra provar o tal do sundae com bacon que eles lançaram. Tô super curioso, não acho que vai ser ruim, viu? Eu acho que vai ficar interessante essa mistura, porque o bacon é bem salgadinho e com o contraste do sorvete que é doce, eu acho que vai ficar interessante. Então eu tô curioso, quero ir lá provar e vou levar vocês comigo pra participarem dessa experiência. E lá eu conto pra vocês o que eu achei, se é ruim, se é bom ou se não é. Vamos lá comigo? Já chegamos aqui. Eu tô falando bem pertinho, porque tá muito ruído, eu não sei como é que vai ficar o áudio. Eu pedi um prato ali na vivenda do camarão, camarão à parmegiana, e o Andy foi no McDonald's, tô esperando ele voltar e esperando o meu prato ficar pronto. E quando chegar eu mostro pra vocês, e a sobremesa fica pra depois, né? Daqui a pouco eu peço lá o meu sundae com bacon e mostro pra vocês. Chegou minha comida. Camarãozinho com queijo, molho de tomate, arroz e batata chips. Agora eu vou comer, daqui a pouco eu falo com vocês. A vivenda do camarão é um restaurante que tá na minha memória afetiva, sabe? Quando eu era adolescente eu adorava ir com a minha mãe, a gente curtia muito. Só que cada vez que eu venho aqui, eu tenho a sensação que tá pior. Não que o prato estivesse ruim, até porque uma pessoa pra deixar um camarão ruim, ela tem que ser muito mais, sabe? Os acompanhamentos, não é mais a mesma coisa, infelizmente. Mas enfim, agora eu vou lá no Burger King pegar o meu sundae com bacon, e vamos ver se a experiência do sundae vai ser um pouquinho mais gostosa. Ó gente, tá aqui. Não achei nada bonito, pra falar a verdade. Acho que também isso varia de loja pra loja da pessoa que monta, né? Tem bastante bacon, menina caprichou. Eu perguntei, isso só pode ser com a cobertura de chocolate e a massa branca. Mas vamos lá, vou provar. Tô com um pouco de medo, pra falar a verdade. Mas vamos lá, vim aqui pra isso. Olha, é gostoso. O sabor é bom. Mas eu já vi dois problemas. Primeiro que o bacon não tá crocante, ele tá meio murcho, e você mastiga, fica meio chicletoso na boca, sabe? Talvez se ele tivesse mais crocante, seria mais gostoso. E aqui nesse topo, tem um monte de bacon. Então eu peguei uma colherada muito cheia. Talvez se ele fosse espalhado, ficaria mais gostoso também. Mas não adianta, né? Colocou por cima, vai ficar assim. Vou comer mais um pouquinho. Vamos ver se a segunda impressão é melhor. Não é ruim. Mas não é bom. Mas não é bom. Ah, sei lá. Não é um negócio que eu vou pedir de novo. Só que é muito mais pela textura do bacon. O sabor, gente, acredite, é gostoso. Mas esse bacon aqui tinha que estar mais crocante, porque, pô, vacilou, né? Ó, gente, a massa do sorvete é aquela que a gente já tá acostumado, de fast food, gostosinha, nada de novo. E a calda de chocolate também é aquela que a gente já conhece. O bacon é o mesmo que eles usam nos sanduíches, eu imagino. Vem picadinho e com um pedaço maior aqui, que é pra enfeitar, que eu já comi aquele pedaço. Mas, realmente, se o bacon tivesse mais crocante, ia estar bem mais gostoso. Mas tá bom, vai. Eu já paguei mesmo, vou comer aqui o que alguém tá. Tchau. Tchau. Já voltei pra casa, vocês piscaram e eu já tô em outro lugar. Mas é isso, gente. Esse vlog era pra ser curtinho mesmo, porque eu só queria ir lá provar esse sorvete tão curioso e falar aqui pra vocês o que eu achei. Se você já provou, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou, se não gostou, se aonde você provou o bacon tava mais crocante. Porque esse que eu comi hoje, olha, a textura não tava nada boa. O sorvete gostoso, bacon é bacon, difícil ser ruim também. Mas faltou crocância ali pra ficar mais gostoso ainda. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho com as notificações, que é pra você ser avisado quando tiver vídeo novo ou receita nova por aqui. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho